Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui ó, um caseadinho, olha só, olha, que lindo esse caseado. Para iniciante, para quem tá começando e quer fazer um caseado diferente, então eu trouxe esse aqui hoje para vocês, eu vou usar uma agulha aqui, número 2 e aqui, uma tesourinha para cortar, essa toalhinha, fazendo os caseados e essa linha aqui da pano. Mas vocês podem estar usando qualquer tipo de linha que vocês tiverem e quiserem fazer, ok? Eu comecei já aqui ó, fiz esse pedaço, agora eu vou terminar aqui mostrando para vocês como faz lindo caseado, ok? Olha só, do jeito que eu comecei aqui no cantinho, eu vou terminar aqui no final, tá? Então, vamos começar o nosso caseadinho. Esse caseadinho fica em forma de X. Aqui ó, nós não vamos laçar a agulha não, é ponto baixo. Então, nós aqui ó, coloquei a agulha aqui, agora nós vem aqui, é bem no mesmo pezinho desse aqui, onde já fez um ponto, nós vamos colocar aqui ó, puxa, aqui atrás, ó, e faz o nosso ponto baixo, ó. Sem nenhuma correntinha, agora nós ó, vai aqui por baixo desse ponto que nós fez, ó, e vai aqui ó, logo pertinho, não vai muito longe não. Então, ó, coloca, coloca, puxa a nossa laçada e por baixo, tá vendo pessoal? Por baixo, ó. E faz o nosso ponto baixo, ó. Escapou aqui, ó. Tá vendo? De novo, sem laçada nenhuma, sem correntinha, não tem correntinha em separação, nem laçada. Vamos colocar aqui ó, bem, no lugarzinho do outro, puxa, ó. Ele dá, não laça. Ó, aí puxa, tá vendo? De novo, sem correntinha, nós volta aqui por baixo, ó. Ó, já pegou aqui, né, a nossa laçada vai por baixo. Ó. Tá vendo? E puxa por baixo. Olha só, e aí vai ficando assim. Ó. Ó, faz o nosso ponto baixo. Agora, de novo, no mesmo lugarzinho aqui, ó. Faz o nosso ponto baixo. Olha só. Por baixo. Puxa. Por baixo do ponto. E faz o nosso ponto baixo. Gente, é muito fácil, fica muito bonito esse caseado. Pra quem tá iniciando o crochê, olha só. Quer fazer aí um barradinho bonitinho. Por baixo. Ó. Puxa. Ó. E faz o nosso ponto baixo. Ó. De novo, tá vendo? Prontinho. Chegando aqui já no final, olha. Mas vai fazer o final igualzinho aqui, ó. Onde eu comecei. Nós vamos fazer o acabamento aqui. Olha só. Vou explicar pra vocês. Como eu comecei lá antes. Vamos fazer o final aqui igualzinho. Pra vocês ficarem sabendo como que faz. No começo. É a mesma coisa. Aqui, ó. Chegou no cantinho. Aí, vai por aqui. Puxar por baixo. Puxar a nossa laçada aqui. Vamos fazer mais um aqui no mesmo lugar, ó. Tira a laçadinha. Tá? Aqui nós faz uma correntinha. E no mesmo lugar. Pode ver que nós vamos colocar tudo no mesmo lugar. Mais um ponto baixo. Aperta ele. Porque fica bem apertadinho. Agora, sem correntinha. Mais um ponto aqui, ó. Tá vendo? Esse meu aqui, ele juntou aqui um pouco. Depois, no começo, que eu dei um nozinho aqui. O outro. Então, eu tenho que puxar a pontinha que tá aqui por baixo. Aí, você vai fazer igualzinho aqui. Do jeito que eu fiz aqui, você faz no começo, tá? Você vai colocar primeiro aqui, ó. Um ponto. Dois. Depois, você dá... Você tem que ficar aqui uma... Vamos fazer só uma correntinha nessa aqui, ó. E vamos ficar aqui, ó. Com esses três pontos aqui no mesmo lugarzinho. Tá? Olha só. Olha como ficou lindo o nosso caseado. Olha o avesso dele. O avesso dele também é muito bonito. Você pode usar dos dois lados. Só que eu acho mais bonito o direito. Aqui o direito dele de novo. Ó. Fica lindo esse caseado. Pra quem ainda não sabe fazer. Quem tá iniciando no crochê. É muito bonito. Agora, aqui no final. Já terminei aqui o meu, né? Eu vou fazer aqui, ó. Puxar aqui uma correntinha. Puxar. Cortar. Aperta bem. E esconde aqui atrás, ó. Entre os pontos. Aqui você puxa, ó. Então, pessoal. Ficou muito bonito esse caseado. Você pode tá fazendo ele em pano de prato, em toalhinha. Se você quer fazer um bico. Você faz esse caseado aqui. Se você não quiser fazer bico. Você pode fazer em volta tudo. Assim, só o caseado. Ele fica muito bonito esse caseadinho. Espero que vocês tenham gostado. Aqui. Deixe o joinha aqui no canal. Comentem. Compartilhe com os amigos. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau.